E no quadro Memória de hoje, Ida Steinmüller e Vanderlei de Brito comentam mais um assunto super interessante para a gente. Veja o de hoje. Não há a menor dúvida de que a edificação mais antiga ainda de pé em nossa cidade é o sobrado da Floriano Peixoto, onde hoje funciona o Museu Histórico do Campina Grande. Aquele prédio é o único exemplar da cidade de tempos coloniais. A edificação foi erguida em paredes sólidas para servir de cadeia e também, no seu andar superior, deveria ser instalado o Tribunal de Júri e o Senado da Câmara. Era, portanto, o prédio mais importante da vila, o símbolo do poder e da justiça. Naturalmente, a edificação foi erguida na principal rua da vila, o Largo da Matriz, exatamente em frente ao Pelourinho, que como instrumento de justiça complementava o Senado de Autonomia Administrativa da então Vila Nova da Rainha. A construção do sobrado se iniciou em 1812, nos tempos de Dom João VI, e ficou pronto dois anos depois, em 1814. Em estilo colonial tardio, duas portas e janelas externas, esquadrias delineadas e plata e banda em linhas retas, numa arquitetura típica do planejamento administrativo colonial. Esse prédio estimulou séculos de eventos históricos de Campina Grande. A propósito, em 1824, esteve recolhido, uma noite, na cadeia do prédio, o revolucionário Frei Caneca, isso antes de ser executado em Recife. Em fins do século XIX, com a construção do passo municipal ao lado da Igreja Matriz, para servir de câmara e da cadeia nova, que foi erguida no Largo do Rosário, o sobrado ficou sem uso e, em 1895, foi cedido à União para servir como sede do Telégrafo Nacional. O prédio permaneceu com o mesmo aspecto até meados da década de 1920, quando ele foi reformado e mudou totalmente o seu estilo. Ainda hoje, ele exibe em sua fachada o nome Telégrafo Nacional, com PH, e o brasão da República, em alto relevo. Com o obsoletismo dos serviços de telégrafos, a partir de 1933, o prédio passou a servir como sede do Instituto Federal de Obras contra as Secas. E, em fins dos anos 50, o prédio passou a sediar o Grupo Cariri, criado pelo Governo Federal. Em 1966, a reitoria da Universidade Regional do Nordeste se instalou no prédio. E, no ano seguinte, a edificação foi transferida da União para a Prefeitura Municipal. E ali foi instalado o Museu de Arte de Campina Grande. Mas, no ano de 1977, o Museu de Arte foi transferido para o Parque do Açú de Novo, em espaço construído para esse fim. E o prefeito Evaldo Cruz concedeu o velho sobrado para o Instituto Histórico de Campina Grande instalar sua sede. Além de sede, por iniciativa de João Tavares, o Instituto Histórico criou também um museu histórico. Mas, em 1983, na gestão de Nivaldo Ribeiro, o Instituto Histórico foi desalojado do prédio e o Museu Histórico foi incorporado à municipalidade. Situado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 825, o velho sobrado que abriga hoje o Museu Histórico de Campina Grande é o último testemunho predial que antecede os tempos imperiais e republicanos. Tempos em que Campina Grande era ainda uma pequena vila do interior paraibano.